Olá, para você que ainda não me conhece, meu nome é Miriam Magalhães, eu sou diretora da Planet Holiday, que é uma escola de inglês para crianças, onde nós ensinamos os sete hábitos das crianças felizes. Criamos os líderes do amanhã. E a Universal Studies, que é uma firma de consultoria linguística, onde nós desenvolvemos o potencial que existe dentro de você. Sou também uma Platinum Member do grupo do Anthony Robbins, e é com grande prazer que estou aqui para dar um depoimento de sucesso sobre o Márcio Ocabe. Se você pretende fazer um marketing digital, o Márcio é o cara. Se você quer uma pessoa que sabe o que faz, faz com amor, com integridade, com entusiasmo, com paixão, Márcio Ocabe. Márcio Ocabe. Márcio Ocabe.